Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, né? Depender aí da hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Sou eu aqui de novo, a professora Simone, né? Eu sou professora da disciplina de história e tô trazendo para vocês mais uma aula de revisão. É isso aí, estamos na revisão. Nessa aula de revisão a gente vai falar dos assuntos que nós trabalhamos no eixo direitos e cidadania. Foi o último bloco de temáticas, de discussões da nossa aula de história nesse ano letivo de 2021. Então, nessa aula de revisão eu vou trazer para vocês alguns conceitos que a gente trabalhou desse período da história, né? Alguns fatos históricos que são marcantes e trouxe algumas questões, né? Das provas e das avaliações institucionais, como ENSEJA, ENEM, alguns vestibulares, para vocês verem na prática, né? Como esses conteúdos que eu fui explicando aqui para vocês ao longo desse ano letivo, eles são aplicados nesses instrumentos. Então, vamos começar pensando as temáticas que a gente discutiu para falar sobre direitos e cidadania. Na verdade, se vocês observaram bem todas as nossas aulas de todos os eixos, né? Identidade, do eixo território, meio ambiente, do eixo saúde, do eixo de tecnologias, em alguma medida a gente já foi abordando o significado dessa relação entre direitos e cidadanias. Principalmente quando a gente começou a falar sobre a história do século XX no eixo tecnologias. Por quê? Lá eu fui trabalhando com vocês essa emergência das pessoas no século XX para permanência e garantia dos seus direitos. E em alguns casos, em locais do mundo que determinados grupos sociais não tinham acesso a direito, esse movimento foi sendo feito ao longo do século XX. No eixo tecnologias, a gente trabalhou a primeira metade do século XX. E no eixo direitos e cidadanias, nós trabalhamos a segunda metade do século XX e as primeiras décadas do século XXI nessa relação entre o direito e a cidadania, né? Que é nada mais, nada menos do que a ideia de liberdade e de igualdade que pressupõe que pressupõe os governos e os países democráticos, certo? Então, para estudar esse tema, né? Direito e cidadania, esse eixo, nós trabalhamos o que foi a Guerra Fria no mundo, né? Os anos entre 1946 e 1991. Lembrem que eu destaquei para vocês a corrida espacial, né? Que foi um movimento da União Soviética e dos Estados Unidos para alcançar o espaço. E que isso possibilitou um desenvolvimento tecnológico no campo das comunicações, que é fantástico. Se eu estou aqui dando essa aula hoje a vocês, vamos agradecer essa galera aí, né? Apesar desse conflito ter proporcionado esse avanço tecnológico, essa Guerra Fria também trouxe alguns problemas. Dividiu o mundo em uma ordem bipolar, né? Era aquela coisa, ou você é capitalista ou você é socialista. Os países tinham que fazer essa escolha. E o Brasil fez a escolha deles, né? Pelo bloco capitalista. Quem liderava o bloco capitalista nesse período histórico? Os Estados Unidos. Que saiu vencedor, junto com o bloco socialista da Segunda Grande Guerra Mundial. E o bloco capitalista era liderado... Perdão, o bloco socialista era liderado pela União Soviética, certo? O Brasil, ao fazer a adesão ao bloco capitalista, logo no final da Segunda Grande Guerra Mundial, teve que abrir mão do governo Vargas, né? Na verdade, o governo Vargas não cabia mais nessa nova ordem. Até porque, se vocês lembrarem das nossas aulas, o Vargas era um simpatizante das ideias nazi-fascistas que foram combatidas na Segunda Grande Guerra. Então, não cabia mais um governante com essa orientação. E aí o Vargas deixa a presidência da República, né? Renuncia e é convocado a novas eleições, uma Assembleia Constituinte para uma criação de uma nova Constituição que fosse mais democrática. E de 1946 a 1964 o Brasil vai viver essa fase histórica que a gente chama de período democrático, né? Esse período democrático em que os brasileiros pôde, de fato, experimentar as divergências, as dores e os amores do que esse tipo de governo demanda. O governo democrático é um governo do povo e para o povo, feito pelo povo. É isso que é uma democracia. E o povo brasileiro, naquele momento, se dividiu entre conservar as suas relações históricos sociais e reformar essas relações históricos sociais, né? Na época eram chamadas de reformas de base, que são reformas de caráter social na área da educação, da saúde, do pleno emprego ou da distribuição da renda, reforma agrária, que eram as discussões que a democracia brasileira fazia naquele momento. O último presidente desse período democrático, que foi o João Goulart, ao anunciar principalmente a reforma agrária, desagradou diversos setores da sociedade brasileira, da elite brasileira principalmente, que se uniu ao exército e em 31 de março de 1964 deram um golpe de Estado e destituíram o João Goulart da presidência. E, a partir daí, se inaugura esse novo movimento da nossa história, que é um período da nossa história muito complicado e terrível, que foi a ditadura civil-militar, que durou de 1964 a 1985. Foi um período que, no ano de 1968, os militares que governavam o país instituíram a censura, a tortura e o silenciamento de todos os seus opositores. Se aboliu o habeas corpus, a ideia de julgamento justo, pena de morte foi instituída aos opositores do regime civil-militar dessa ditadura. Em 1985, inicia-se um processo de reabertura política, como os próprios militares chamaram, lento, gradual e seguro, porque, observem, nessa temporalidade histórica aqui, a Guerra Fria ainda está acontecendo. Não era possível o Brasil caminhar para o socialismo. Afinal de contas, o Brasil, lá em 1946, já tinha feito a aliança com o bloco capitalista. Então, para que essa abertura política se desse dentro daquelas condições, principalmente conservadoras, que foi a proposta do governo militar, foi feito. E, em 1985, foi eleito um presidente não militar, mas não pelo voto do povo, por um colégio eleitoral. Foi o Tancredo Neves, mas ele acabou ficando doente, faleceu, e aí assumiu no lugar dele o José Sarney. O Brasil estava afundado numa crise econômica, vivendo um movimento de hiperinflação, o poder de compra dos brasileiros baixo, uma série de crises e de corrupção foram vindo à tona. Então, foi um momento muito difícil da história brasileira. Até que, em 1989, tivemos a nossa primeira eleição, e a gente pode dizer que aí se inicia o processo de redemocratização. Aquele movimento em que nós voltamos às urnas para eleger os nossos representantes, principalmente presidentes. E até os anos 2000, o Brasil vai viver a emergência dessa democracia e dessas relações, onde o povo participa de uma forma direta desse processo de construção política do Brasil. E chegamos ao século XXI, como sexta economia do mundo, caindo alguns pontos, porque a gente viu na aula que saímos da sexta economia para a décima segunda. Retrocedemos em algumas questões de avanços nas políticas sociais, mas estamos aqui enquanto povo, enquanto nação, construindo a nossa história. E aí vamos ver como as avaliações oficiais abordam esses assuntos de maneira prática. E aqui fiz um resumo rápido. Foram muitas aulas, não dá para repetir tudo. Aí fui abordando aqui só os temas mais marcantes. Trouxe essa questão aqui, que foi da prova do Enseja de 2020, e ela retrata esse momento da saída do período democrático para a entrada da ditadura civil-militar. E aí começa com o texto. A mobilização em torno da morte de um estudante foi o estopim para a primeira grande manifestação pública daquele ano, que culminaria três meses depois na Marcha dos 100 mil. O evento foi um dos principais protestos contra a ditadura militar. O aumento das manifestações públicas levou o governo Costa e Silva naquele ano de 1968 a editar o Ato Institucional nº 5, o AI nº 5. Esse texto, gente, está abordando para vocês como a censura e a tortura se tornaram uma política de governo durante a ditadura civil-militar. dos primeiros grupos sociais a se manifestar contra o Estado ditatorial naquele período histórico foram os estudantes, principalmente os estudantes secundaristas, os estudantes do ensino médio. E, ao se mobilizar esses estudantes contra o autoritarismo em curso dos militares que governavam o Brasil naquele momento, houve essa Marcha dos 100 mil como uma resposta à morte de um dos estudantes que estavam manifestando-se contra a ditadura. E aconteceu, então, esse Ato Institucional nº 5, que suspendia a ideia do habeas corpus, que é a ideia, inclusive, de você ter um julgamento justo, de você saber por que está sendo julgado, caso cometa algum delito ou não. e a ideia também de liberdade civil, o livre direito de manifestar-se, de expressar-se, foi revogado com o Ato Institucional nº 5. Não podia nem, gente, às vezes fazer pequenas associações na rua por conta da censura e da repressão que esse Ato Institucional impôs ao país. Então, agora que a gente entendeu mais do texto, rememorou, relembrou, que a gente já estudou sobre isso, vamos ver a pergunta? Diz assim, o texto trata de uma época de autoritarismo no Brasil, marcado pelo A. Desaparecimento de presos políticos, B. Enfraquecimento da capacidade artística, C. Aumento das garantias de direitos individuais, ou letra D. O fortalecimento da atuação dos parlamentares eleitos. É a letra A a resposta. Com a instituição do Ato nº 5 e a repressão e a tortura, muitas pessoas contrárias à ditadura civil-militar acabou desaparecendo. Em 2011, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade e a comissão fez um levantamento a partir dos depoimentos tanto dos torturadores, dos envolvidos nesses atos de tortura e das violações de direito por parte do Estado brasileiro, quanto das vítimas. E tem-se a notícia de aproximadamente 400 pessoas ainda desaparecidas por conta desse processo histórico nosso. Por que não é as outras alternativas, professora? Bom, apesar da censura e da repressão, esse momento da nossa história é o que tem a maior efervescência artística. Diversos grupos e manifestações artísticas vão surgir no Brasil desse cinema, nesse período histórico, como o cinema, a literatura, as artes. A música vai ter alguns artistas que são destaques na canção popular brasileira até hoje, como Gilberto Gil, o Caetano Veloso, o Chico Buarque de Holanda e tantos outros artistas que vão aparecer nesse momento. O movimento dos tropicalistas, os novos baianos. A Bahia já gosta de um negócio e tinha muitos artistas baianos que efervesciam o cenário artístico nacional. O ato institucional número 5 faz o contrário disso aqui. Ao invés de aumentar as garantias dos direitos individuais, ele diminui na medida que institui a pena de morte, o fim do habeas corpus, de um julgamento justo, da liberdade de expressão, de manifestação. O que o ato institucional faz? Então, retira as garantias de direitos individuais e não aumenta. Então, não pode ser a letra 5. Já na letra D, fala do fortalecimento da atuação dos parlamentares eleitos. Ninguém era eleito, gente. Havia o que os militares chamavam de oposição consentida, era quem eles permitiam. Não tinha eleição. Para nada, certo? Tem gente que quer que isso volte. Não sei o que tem de bom. Enfim. Seguindo. Uma outra questão de como os temas históricos são abordados, pensando o direito e a cidadania, até porque o ato institucional número 5, gente, foi uma violação de direitos. Por isso, a fala da PRO aqui meio, nesse sentido, dizendo que tem gente que quer que volte, mas não sei por quê. Vamos ver outra questão que está relacionada a esse período da história. Aqui tem assim, é uma canção que diz assim, No tempo dos derréis e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. A canção fala o quê? De uma crise econômica. E da mudança da moeda. Era o tostão, passou a ser o cruzeiro. O narrador da canção, ele fala que no tempo do tostão e do réis, ele comprava muito mais feijão do que no cruzeiro. Ele comprava um quilo de feijão com o tostão e com o cruzeiro é só um embrulhinho na mão. E aí, ele ainda completa a canção dizendo que esse embrulhinho de feijão custa um saco de dinheiro. Então, a canção está falando da perda do poder de compra do brasileiro no auge da crise econômica dos anos 80. Mas vamos ver o que diz a pergunta sobre essa letra de música? Diz assim. A letra da canção escrita nos anos de 1970 chamava a atenção para a seguinte característica da economia brasileira no período. Letra A. Desvalorização monetária que diminuía o poder de compra. Meio óbvio, não é? A canção fala exatamente disso. Mas para a gente ter certeza que é isso aí, bora analisar as outras alternativas. Tá ok? Letra B. Reforma agrária que democratizava a propriedade da terra. Bom, apesar de falar do feijão, não está falando aí de democratizar a propriedade da terra, não. Está falando do preço do feijão que aumentou e a quantidade do feijão diminuiu. Então, não é a letra B. Vamos analisar a letra C. Inovação tecnológica que elevava a taxa de desemprego. Bom, aí também não está falando de tecnologias, não é? A canção fala, mais uma vez, do quê? Do preço do feijão e da quantidade de dinheiro que esse preço de feijão custa. Que, num tempo, custou menos e agora custa mais. Quando mudou o nome da moeda e o plano econômico. Vamos ver a letra D agora? A letra D diz assim, modernização agrícola que aumentava a produção de alimentos. Não, está falando do preço, não é? E aí, então, mais uma vez, a gente confirma que é a letra A. Houve, nessa época, uma desvalorização monetária, ou seja, uma desvalorização do dinheiro. O que diminuiu o poder de compra das pessoas. É essa a queixa que o cancioneiro faz ao falar que, no tempo do tostão, ele comprava muito mais feijão e gastava menos dinheiro. Certo? Na dúvida, turma, é só vocês olharem o texto, as imagens que aparecerem na questão e analisar uma por uma. Que aí vocês conseguem, né? Fazer essa leitura histórica. E perceber que os assuntos estão conectados, né? Não existe isso de estudar só um assunto na história. Vocês precisam ter esse conhecimento interdisciplinar que eu vim trabalhando com vocês ao longo das nossas aulas. Essa outra questão aqui, ela também é muito interessante. Ela fala do nosso processo de constituinte após a ditadura civil-militar, no processo de abertura política. Vamos ler o texto? Diz assim. Foram 18 meses de intenso trabalho, muita discussão e grande participação popular até se chegar ao texto da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. Foi a primeira vez na história do país que o povo participou efetivamente da elaboração da Constituição. Além da apresentação de sugestões, a população acompanhou a galeria do plenário da Câmara, os trabalhos dos constituintes. Então, aqui está dizendo que o trabalho de elaborar uma nova lei para o Brasil, bem distante da realidade da ditadura militar, durou 18 meses. E que foi um processo em que teve a participação popular. Os demais, o povo, fez juízo à ideia da democracia, o governo do povo para o povo e pelo povo. O povo brasileiro participou, então, da escrita desse documento. E o texto destaca, foi a primeira vez na história do país que isso aconteceu. E, além de participar da elaboração desse documento, das discussões para a escrita desse documento, o povo também pôde acompanhar os trabalhos, as decisões finais, assistindo isso da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Pois é. Agora que a gente já analisou o texto parte por parte, vamos ver a pergunta? Então, no evento histórico citado no texto, a atuação popular contribuiu para o ou a? Letra A, o controle da alta dos preços? Bem óbvio que não, né? Letra B, a melhoria da segurança pública? Também, mas a gente vê que não é só isso. Letra C, a ampliação dos direitos sociais? Isso aí. E o fortalecimento do poder dos militares na letra D? Não, né, gente? Na medida que o povo pode participar das decisões políticas do país, isso significa dizer que a gente está tendo uma ampliação dos direitos sociais. Então, o movimento da Constituinte de 88 foi um movimento de ampliação dos direitos sociais, que é o direito à saúde, à educação, à moradia, o direito ao trabalho, ao lazer, certo? Ao saneamento básico, ao meio ambiente, isso são direitos sociais. E que, se vocês observaram, ao longo das nossas aulas, a gente foi trabalhando isso aqui na matéria de história. Vamos ver mais uma questão? Também envolvendo as crises econômicas das décadas de 70 e 80 no Brasil, do processo de reabertura política, né? E aí, aqui foi uma moeda de 500 cruzeiros, certo? Esse aqui é o Santos Dumont, representado na moeda, né? Homenageado nessa nota. Essa cédula circulou no Brasil entre 29 de 1 de 1993 e 15 de 9 de 1994. E aí, um conhecimento dos fatos históricos. Quando essa moeda deixou de circular no Brasil, em 94, quem surge é o plano real, né? Que é a nossa atual moeda. E ela surge como uma moeda forte, né? Inclusive, valendo mais do que o dólar. Vamos ver o que a questão pede? Diz assim. Na época indicada, o alto valor impresso na cédula era indicativo 2. A. Perigo permanente de confisco da poupança? Não, tá? Houve um plano econômico no governo Collor, que era o plano Collor, não lembro agora se um ou dois. Mas no plano Collor, uma das medidas do governo Collor foi o confisco da poupança. Esse foi um dos muitos motivos para o processo de impeachment de Collor, né? Que já não era mais o caso aqui nesse período histórico. Letra B. Planos sucessivos de estabilização da economia? Também. Mas se a economia não se estabilizava, portanto, mudava constantemente a moeda. Mas não é isso. Letra C. Aperfeiçoamento técnico da cobrança de impostos. Houve um aumento da contribuição de impostos, mas não da forma como eles eram cobrados. Eles eram cobrados da mesma forma que são hoje. Letra D. Aumentos frequentes dos preços das mercadorias. Tem a ver com a questão anterior. As pessoas perdiam o poder de compra muito rápido, por conta da crise da hiperinflação pela qual o país passava. Então, essa mudança constante da nossa moeda, dos valores dessas moedas, refletia o aumento de preço das mercadorias, como na letra D, e a perda de compra, do poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Mais uma questão, para a gente pensar essa temporalidade da nossa história, né? Que envolve os acontecimentos internacionais e nacionais. Aqui diz assim, foi a prova de 2020 do Enseja, né? Ao general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente da República, empoçado em março de 1979, caberia dar continuidade ao processo de abertura política. O presidente não deixava dúvidas sobre suas convicções e disposição em possibilitar o retorno da democracia ao país. Em um contato com jornalistas, ele teria afirmado, é para abrir mesmo, quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento. Vamos analisar esse texto com calma. João Batista Figueiredo, o último presidente militar da história da ditadura civil militar brasileira. Observe que o texto diz que ele foi empossado. A ele foi dado esse cargo. Ele não passou por um processo de eleição, de escolha do voto popular, nada disso. Ele foi empossado por uma junta militar, que era quem decidia quem seria o presidente durante toda a ditadura civil militar. Certo? E já estávamos nesse processo de abertura política, inclusive pela pressão internacional, quando os casos de tortura e de censura foram sendo denunciados fora do Brasil. Observe como ele se refere a essa questão aos jornalistas. Ele diz, é para abrir mesmo, quem quiser que não abra. Eu prendo e arrebento, o que foge completamente a proposta de um governo democrático. Parecia até que era uma imposição o processo de abertura política e não lutas de movimentos sociais. Aí vem a pergunta. A frase do presidente Figueiredo foi dita durante o período de retorno do Brasil à democracia, em fins dos anos 1970. Apesar de pronunciada em favor da abertura política, o posicionamento de Figueiredo contrariava o ideal de democracia, por quê? Quer saber por que essa frase dele, né? É para abrir mesmo, quem não quiser não abre, eu prendo e arrebento. Por que isso é contrário a uma proposta democrática? Vamos analisar as proposições? Letra A, impunha o respeito às leis criadas pelos presidentes que o antecederam. Não, né? Até porque os presidentes que o antecederam não queriam essa abertura política, não queriam o povo participando das decisões importantes do país. Letra B, obrigava o cumprimento das leis pelo povo? Também não, né? As leis ainda estavam meio confusas até para o povo, né? Afinal de contas, estava nessa fase de transição, né? Entre o fim do regime civil militar e o retorno à democracia. Letra C, apresentava o processo político como uma vontade pessoal. Está bem a cara disso aqui, né? Quem não quiser, como ele diz, né? Que não abra, eu prendo e arrebento. Parece que é ele que quer isso, né? Letra E, para a gente confirmar mesmo se é a letra C, né? Letra D, perdão. Estimulava a mobilização e a participação popular. Muito pelo contrário, era uma decisão que vinha de cima para baixo. Então, por isso é a letra C. Apresentava o processo político como uma vontade pessoal. Então, aqui eu trouxe para vocês, gente, algumas questões que ajudam vocês a entenderem como vocês vão ser cobrados, né? Nas avaliações institucionais de todos esses assuntos que nós trabalhamos ao longo do ano letivo. Para esse eixo, direitos e cidadania, a minha dica de leitura para vocês é esse livro aqui. Ele não é um livro pequeno, não, tá? É um catatauro, grandão. Mas é um livro muito gostoso de ler. Parece um romance. Isso aí. As autoras Lilian Schwartz e a Eloise Starlin, elas são duas grandes historiadoras brasileiras. Especialistas na história do Brasil. Elas têm uma análise de uma documentação enorme da nossa história, desde a colônia até o ano de 2015. Então, elas fazem uma análise diferente da nossa história. E, ao fazer essa análise, elas buscam informações sobre o cotidiano, as artes, a cultura, a relação desses vários grupos sociais que a gente foi aprendendo aqui ao longo das nossas aulas, né? Mulheres, negros, indígenas, comunidades LGBTs. Os grupos sociais de pautas mais conservadoras. Então, elas vão apresentando todos esses grupos. E os conflitos, os ciclos econômicos. Todas essas questões que a gente foi trabalhando aqui ao longo da nossa revisão. Então, vale a pena a dica desse livro, tá? Vocês vão gostar muito e vão aprender muito mais sobre a história do Brasil. Espero que tenham gostado dessa aula. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Bons estudos, gente. E até a próxima. Um excelente ano pra vocês.